E é aqui desse estúdio que Silvia Bravanel apresenta o Bom Dia e Companhia. Um programa tão querido por todos os brasileiros, as crianças de todo o Brasil, com brincadeiras, com prêmios, é muito divertido e conforme a gente prometeu, Silvia Bravanel atendeu a nossa equipe e vai ter um papo comigo. Na Semana das Crianças, o APTV desembarcou aqui, no SBT em São Paulo. O lugar é incrível. Tem um memorial logo na entrada, que dá acesso aos estúdios, com caricaturas do Silvio, e o Lincoln Branco, que se tornou uma marca do nosso querido apresentador. Esse Lincoln Branco, ele comprou lá em Miami em 1993. E ele dirigiu esse carro até 2008. Uma curiosidade, esse carro hoje fica aqui em exposição para a pessoa que visitar a emissora, pode dar uma olhadinha e curtir. E super bem conservado, a toda semana ele é cuidado aqui. É um xodó do memorial, tá certo? Mas nossa visita aqui no SBT tem endereço certo. A filha número 2 de Silvio Santos e atual apresentadora do programa Bom Dia e Companhia, Silvia Bravanel. Vamos lá tentar encontrá-la? Olha só, a gente quer saber como é que é trabalhar no Bom Dia e Companhia. Qual é a tua função aqui? Qual é o seu nome? Isso é o Felipe Caetano. Felipe. Eu vejo que você coordena tudo, esse entra e sai aqui, né? Na verdade, eu faço... Eu sou operador de microfone, eu cuido da parte do áudio aqui de baixo. Tá, mas eu vi você correndo com o painel, acaba fazendo tudo. É, como a gente é um estúdio pequeno, então a gente acaba se ajudando, né? E a gente, eu pelo menos considero aqui como parte de uma família. Então a gente se ajuda, né? Muita gente não sabe, mas a Silvia coleciona sapinhos de todos os jeitos. Até na vinheta do programa, eles estão lá. Bom Dia e Companhia! Diariamente ela recebe inúmeros presentes que são levados para o camarim dela. O que você está fazendo com esses brinquedinhos aqui? É as coisas dela que eu levo para o camarim agora, quando acaba o programa. Ah, que legal. E como é que é trabalhar com a Silvia? Ah, é muito gostoso, é muito bom trabalhar com ela. Nossa busca continua. Os corredores, vários profissionais deixando tudo pronto para a chegada da Silvia. E por, mais uma edição do programa no ar. A atração é o único programa da TV aberta voltado para a criançada. E líder absoluto de audiência. O Bom Dia e Companhia foi o primeiro programa a ir ao ar logo após a inauguração da nova casa do SBT. Aqui no CDT começou com a Eliana apresentando. Na época, a nossa loirinha tinha apenas 17 anos. Bom dia e com a sua companhia, o nosso programa vai ser sempre uma grande alegria. Bom dia! Foi nessa fase do programa que surgiu outro sucesso entre a garotada, o Melocotom. O Bom Dia e Companhia teve diversos apresentadores. Jaque Petkovic, Jéssica Esteves e Cauê Santin, Priscila e Udi. E se juntando a essa dupla, a pequena Maísa. Aliás, a voz que interagia com a Maísinha era da Silvia. Você sabia disso? Eu sou eu que apresento. Bom dia, Maísa. Bom dia, Silvia. Tudo bom? Tudo. A atração teve ainda como apresentadores o Palhaço Bozo e a dupla Patati e Patatá. Vamos lembrar os anos 8. Mas em 2014, Silvia assumiu a atração como apresentadora. E desde então, entra em nossas casas com brincadeiras divertidas e educativas. E sempre assim, ó, no alto astral. Lá vem o pato, patati, patacolá. Qué, qué. Bom dia, bom dia, bom dia. Crianças, um beijo pra vocês. E a gente tem acompanhado que cresceu mais ainda a audiência com o adulto à frente, né? A filha do Silvio. Como é que você vê isso, ter sido bem recebida, né? A audiência tá legal? É uma gratidão, porque não é fácil. A gente conquista criança é mais fácil do que conquistar adulto. E eu fui bem aceita pelos pais e mais bem aceita ainda pelos avós. Então é só gratidão. A família toda, né? Já te adotou, né? Muito. 23 anos de programa, já passaram por aqui vários apresentadores. A Maísinha, inclusive, já fez parte, né? Alô, me chamo mais animação, meu querido. Eles hoje têm alguma participação de alguma maneira, de vez em quando, assim? Qual é o teu envolvimento com eles? Eu tô sempre buscando trazê-los, sempre relembrando, né? A passagem de todos eles. Eliana, Bozo, inclusive. Patati Patatá, Jac. Inclusive hoje eles fizeram participação aqui no programa. Porque é importante pro público, né? Eu sou o aprendiz deles, né? Eles fizeram história e eu hoje sou a pupila de todas eles, assim. Então eu não posso deixar de continuar levando essa história pro público que foram os pais. E hoje eu sou aqui das crianças, né? Gabriel? Oi? Olha só o que você vai ganhar do nosso programa. É um, é dois, é três. E boa sorte! Qual foi o teu maior desafio ao assumir esse programa? De atravessar a tela da televisão e entrar na casa das pessoas. Isso te preocupou no primeiro momento? Você falou, puxa, será que eu vou ser... Como é que vai ser a aceitação? Como é que eu vou me ver? Como você se prepara pra isso também? É evidente. Não, não tive uma preparação, mas assim, foi mais um psicológico mesmo de saber como é que o público, como é que os pais vão me receber. Porque é uma responsabilidade muito grande você lidar com o filho dos outros, assim. Porque eu sou mãe e eu sei como é eu entregar minha filha na mão dos outros. Uma professora ou uma babá. Eu aqui tô fazendo papel de mãe. Então as mães entregarem os filhos pra mim. A minha maior preocupação foi essa. Como que as mães, as avós vão me receber. E como mãe, né, o que você diz pra mãe que tá assistindo o programa em casa? Por favor, uma mensagem sua. Muito obrigada por me receberem com tanto carinho e de confiarem em mim, de deixarem os filhos comigo todas as manhãs aí. Muito obrigada. Olha quem vai chegar na sua casa comigo. Não é uma delicinha. Ele ama o de paixão. O meu, o seu, o nosso. Com que fupando. Estamos chegando. Eu amo.